Olá, meu nome é Elbert, sou o responsável aqui do carregamento, de comeneração, sou operador de máquinas. Estou testando a carteira PILA 950GC há alguns meses, está aqui em fase de teste. A 950GC ela tem um sistema de balanço muito eficaz, muito fácil de atualização, muito fácil de trabalhar com ele no dia a dia, peso-alvo ou sem ser o peso-alvo, ela entrega um sistema muito rápido de leitura, um sistema muito qualificado e também a atualização dela é muito prática, muito simples, apenas o operador tem um profissional que ensina ele qualificado, que ele mesmo pode fazer isso até no campo. É um aparelho que tem uma atualização perfeita. A câmera de ré, ela ajuda muito sim, muito no desempenho da visão traseira. E essa câmera traseira, por ela estar ali acoplada, nos dá um desempenho de visão, uma terceira visão traseira, porque você não tem um acesso pelos retrovisores, quem está passando. E tendo essa câmera te ajuda muito e te dá garantia mais daquilo que você está vendo. Obrigado.